Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, já deixa o likezão brabo aqui nesse vídeo, beleza? Deixa o likezão brabo E também se inscreve no canal pessoal, porque a gente vai fazer aqui moto de polícia versus carro, super beleza? Então regaça nesse likezão e se tiver friozão, responde no likezão Nada a ver mano, meu deus galera, tá muito frio cara, mano, tô nem saindo aí, eu preciso cortar o cabelo E eu nem saí pra cortar o cabelo, tá frio demais cara, parece uma entrada HDMI né, o escapamento desse carro Parecendo do Civic lá, acho que Type R, não sei se é o Type R, é um Civic lá Vambora galera, a gente começou de carro Opa, acertei bem na traseirinha, até amassou aqui o carro Foi suicídio, suicídio, deu como suicídio Boa, boa, boa Tem pouca pessoa, eita pega Olha o cara batendo ali mano, acertou lá dentro Tem um cara avançando ou ele tá aí embaixo? Ah morreu, morreu Nossa senhora gente Meu time tá arregaçando Meu time está arregaçando Tá, pega Me ramparam altão Eu vou tentar ir por aqui Tentar aqui por trás galera, entrar no ônibus Ai o cara não me deixou Filho da mãe O que aconteceu ali? A moto dele bugou Calma Será que dá pra entrar galera? Opa Levaram Ele foi a pé Levaram ele Então vamos pra essa rodada que agora a gente vai de moto Parece que é difícil mano E tá 4 vs 4 Galera vambora mano Isso aqui é cê meu irmão Cê é louco tio Tá muito frio parça Tava 6 graus galera De madrugada tava 6 graus mano Frio demais Eu tava olhando Santa Catarina Tava acho que menos 3 Tá ligado? Calma aí Opa Calma aí Fake Trapper Tô indo atrás dele Vai 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 Vambora Rampou aqui Mano o que que aconteceu? Acho que eu bati sozinho ali Essa moto ela largou Tá ligado? Ela bem gordona Se pus lado Eu acho que foi isso que aconteceu galera Ô Matheus Tá quase chegando Eu tava tão na pressão ali Tá ligado? Nossa eles chegaram Que isso time Boa Ai meu Deus Vai fazer merda Mano sai daí Joga de lado Isso Boa 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 Beleza Caraca galera A gente conseguiu chegar Mano A gente vai ficar com 2x0 Pega a moto vadora Pega a moto vadora A moto vadora Mano sai dessa aí Esse bagulho é ler demais O mísseo disso aí A moto vadora A moto vadora Ai galera O cara tá paradinho ali Aí matou Agora pega a moto vadora Vai Ele vai pegar a moto Ele vai pegar o tanque Galera Não Não O tanque não O tanque é muito lento A moto vadora É muito rápida É bem mais rápido E o tiro é rápido Pelo menos a gente tá ganhando Ih Será que a gente vai perder? Brinks A gente tá ganhando já Mesmo se os caras ficarem fugindo Não vai adiantar De nada Também eu acho Que não tem como roubar o tanque né Olha como ele tá com o tanque O cara tá escondido ali no pneu Atira por baixo que mata Valeu Só atira por baixo Ele tá tirando em cima Ai meu Deus Agora vai 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 Aí pegou Mano O carro que se explodiu ainda Matou O cara tá pausado aí Vai Mata Aê Beleza Só tem mais um E na próxima rodada A gente vai jogar de carro de novo Caraca Se os malucos não reagirem Se os caras não reagirem Vai ser 3-0 galera E a gente vai ter que mudar até a Repeteca Que vai ser uma vitória muito rápida Senhoras e senhoras Vamos embora Para a terceira rodada Ah e antes de vocês perguntarem Cadê os Betos Porque você tá gravando sozinho Os moleque não entra galera Não entra Simplesmente não entra Sumiram Tá frio aí E aí eles não entram Vambora Oxe Caiu sozinho Caiu sozinho Esse aqui eu levei Caiu ali também Beleza Mano tem que tá tentando voltar Galera Nossa ele tá indo lá pro final Filho da mãe Ele tá aqui Safado velho Ele quer ir pro final do mapa Calma aí Ai não dá pra voltar Mano aquele safado Ele tá ali tentando ainda Olha aqui Vou deixar não Eu não vou deixar não Pode ficar correndo aí A vontade Vamos pegar o cara que tá aqui Ele acha que tá sozinho Acho que nem tem flare né Vamos só esperar O outro tá por ali Vai 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 Olha lá Peguei É meu o kill Nem vem Lisboa tentou escapar Mas não foi dessa vez Opa Acertaram ele ali Cadê ele A moto Veio parar aqui Mano Galera Vamos mandar um repetego aqui Porque foi 3 a 0 Nossa senhora Eu quero ver se eu chego no final também Então vamos sim Bem que o GTA Ele poderia manter a ordem Uh manteve 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 Beleza galera A gente vai de motoca Eu falo isso porque Se ele repetisse a gente de carro de novo A gente acabou de sair da rodada de carro né Então vambora Vambora Tá Pega Eu vim tão rápido Mas tão rápido Caraca galera Vai 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 que não tem Liga a sirene da polícia Beleza galera Mano o cara viu colocando rodinha pra fora Desviei Beleza Chegamos Boa moleque Ó o esquema é esse aqui Nossa eu desvi na cagada ali É isso aí galera O esquema Já era Já era galera Mano É muito apelo essa moto Muito apelo Vamos aqui Para a segunda rodadinha Vamos lá galera Rodada 2 Vamos ver se a gente consegue vencer de carro também Pra gente Mano Ganhar todos os rodados do vídeo cara Mitagens Vamos lá Pegar aqui o carrinho Vambora Vambora Dá pra quebrar aquilo ali Acho que rola pra quebrar hein Mano ele se ferrou ali Ele se ferrou Derruba a moto dele Vai ficar sem moto mesmo Vai vai O cara tá ali Ferrou Chegou Chegaram no final Eles aprenderam a receita galera Prenderam a receita Lascou Nossa senhora Já era Ah Eu vou jogar no carro Mano Da onde ele pegou aquela moto É a moto dele Eu jurava que eu tinha Que eu tinha derrubado aquela moto Cara Que brisa Que brisa galera 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 Eles tão ali me encarando ali Ai Quase explodiu Eu vou te roubar Vacila pra tu ver Eu vou te roubar rapá Mano eu vou roubar a moto dele Galera Fica vendo Eu vou roubar sua moto Roubar sua moto Toma 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 Meu Deus O cara do meu time Vem matar nós dois Aí a moto Vem matar com o míssil Explode ele Galera Vamos nessa aqui É a rodada final Na verdade Porque eu coloquei só duas É desempate Beleza A gente tem que vencer né Tem que vencer Se der ruim Eles ganham Então vamos nessa Dessa vez eu vou com mais calma Eu fui muito aguçado Meu Deus Atropelei o Guilherme Ai Eu acho que eu atrapalhei ele Sem querer Mano Não passa aqui não Rapá Meu Deus Véi A moto fez barulhinho Eita Quebra sim Vambora Ai caramba Bagulhinho Tinha travado ali Já chegaram O cara tá no vivo do radar Caraca já chegaram galera Acho que eu nem preciso fazer nada Já matou o maluco aqui Que isso Fera Galera Vencemos então A gente só perdeu uma rodada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau